Olá galera, aqui é a santa que eu queria mostrar para vocês, coisa bonita lá, que está meio longe, olha que bonita a santa no meio da açude Muito bonito galera, a santa no meio da açude As varinhas, vamos ver se é alguma da arma de escada Vamos ver se é alguma dessas que puxa agora galera Vamos ver se é alguma puxa Vou só dar um ali, olha, bonito a imagem galera Olha a guarda, se não vai lá naquilo é a mata lá, olha, vê que é exposto lá Olha lá Às 7h30 da manhã galera, olha Esse pega aqui, pôs uma bonitinha aqui, olha, azulzinho Pôs ele aqui, olha, no cantinho ali Olha lá, na bica d'água Esse daqui vai para frente Pega o pão aqui Ô, Deus lhe pague, Bart Ô, mas você tá achato É, hehehe Ô, valeu mesmo, hein Deus abençoe Vem galera, vamos ver se é alguma puxa A outra, a outra, a outra, a outra, a outra A outra, 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 a outra Eita uma câmera que não tem condição né galera, para nós começar a sair investindo e está sem dinheiro, começa a entrar uns troquinhos né, ver se compra uma câmera aí, vocês aí vendo aí dando as fisgadas, fica bem melhor a filmagem, olha eu estou filmando aqui mas não quer pegar uai, quero filmar o barbante espichar mas não quer uai, quero que dá pelo menos um esticadinho aqui, é mesmo, pegando a gaiola ali, oi, daí dá certo, como é que é Gerson, vai dar certo, aí puxa aqui ó, aí o pirulitinho dá uma levantada, até agora não deu nem uma mexida, mas está dormindo ainda né, vamos ver se puxa alguma galera, olha lá, eu estou escutando né, um bar de vagabundo, oi? já? Já? Mas ainda não, ainda está dormindo ainda lá, está lá embaixo, peixe que é bom nada ainda tem uma filmagem da santa ali galera bonita vamos ver se dá para trazer no zoom aqui olha aqui a gaiola galera essa aqui é uma gaiola de peixe olha tá vendo aqui os peixes eles põem aqui na gaiola acho que é uma gaiola porque essa que está lá no meio olha lá aqui olha chegou agora até o zoom é uma boa repressa ficar em cima da água essa é uma gaiola galera olha já está dentro da água 6 mil dá mais outro não é vai combinar o preço ai galera mais outro olha é a bolsa né olha 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 mas já estou pescando aqui olha estou na gaiola olha vai levar a campanha dentro da água esperar puxar esperar puxar e não tem dinheiro ai olá olha olha veja olha muito bonita muito bonita galera ainda de manhã, o sonho nem saiu aqui ó, isso aqui é a gaiola dentro da ave, tem peixe aqui dentro galera aí pega e solta ali no tanquinho essa aqui já está preparada de ter ela está dormindo aqui dentro está tendo a gaiola já solta ali solta ali dentro do tanquinho é isso aí galera é isso aí galera é isso aí é isso aí é isso aí ó é isso aí